Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque temos novos jogos promissores totalmente de graça, que você pode aproveitar agora mesmo, promoções imperdíveis, novos eventos de promoções tanto na Epic como também na Steam e muito mais. Esse vídeo tá insano, você vai ficar surpreso com o que vai ver aqui. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos, com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição, utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$1.148, sai só por R$115,62. E para ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E o melhor lugar para comprar seu gift card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. E vamos começar falando da Epic Games, meus amigos. A partir do dia 13 de dezembro, sim, falta pouco, vai começar um mega evento aí de promoções na Epic Games. Então você já se prepare. Lembrando também que a Epic Games essa semana, na quinta-feira, às 13 horas, vai dar um jogo surpresa de graça para todo mundo. Fortes expectativas, vamos torcer para ser algo muito bom. E tivemos alguns vazamentos de alguns supostos preços que vão aparecer na Epic Games dia 13. E detalhe, ainda vai ter cupom. Entre as ofertas mais interessantes, temos aí um dos jogos mais incríveis que foi lançado esse ano. Que é o Alan Wake 2, que vai virar aí 20% de desconto. O Dead Space Remake vai ganhar 60% de desconto. Sim, ele vai ficar por menos da metade do preço. Mortal Kombat 1 vai ganhar 40% de desconto. E The Last of Us Part 1, 33%. E vocês podem utilizar o cupom. Vocês sabem, o cupom da Epic Games é simplesmente muito forte. Então teremos aí alguns menores preços históricos, somando o cupom da Epic Games a partir do dia 13. Se preparem. E se você é assinante, Game Pass foi lançado aí o jogo Team Hearts. Totalmente de graça para quem já é assinante. Esse é um jogo legalzinho, onde você controla aí bonequinhos. De pobre. O Game Pass está valendo muito a pena nesse momento. Lembrando que também foi adicionado aí Tomb Raider e o Remnant 2, que por si só já vale a assinatura. Então você paga R$29,00 e joga todos esses jogos por um mês. Vale a pena. É uma excelente opção. Então confiram o catálogo do Game Pass. E meus amigos, um dos jogos mais promissores free-to-play foi lançado finalmente. Totalmente de graça para você jogar nesse momento lá na Steam. Para você encontrar o jogo. Você precisa tirar o filtro de idiomas. E estou falando do jogo Temple of Rust. Basta você pesquisar por esse nome aqui na sua Steam. Retirando os filtros, ok? Como eu disse, esse é um jogo aí bem promissor. Tanto é que ele acabou de ser lançado faz poucas horas. Ele já tem aqui 83 análises positivas. É um jogo que vai vingar bastante. Porque a ideia dele é bem legal. Vamos lá. Esse aqui é um jogo de ação rápida com câmera isométrica, tá? O jogo é bem frenético. Um combate ali bem desafiador. Como vocês podem ver, os gráficos são bem bonitos e elegantes. Mesmo rodando aí PCs bem fraquinhos. Ele pede mais a memória. Ele pede só 1 GHz aí de processador. Sim, um processador bem leve. Por algum motivo ele pede 8 GB de RAM. Ele pede bastante memória em comparação aos outros requisitos. E ele pede um vídeo integrado. Sim, um vídeo integrado. Com suporte para 256 MB de vídeo. Ou seja, um processador médio. Um processador fraquinho. De 1 GHz com vídeo integrado. Fraquinho também vai conseguir rodar esse jogo. E vamos lá. Esse aqui é um jogo roguelike, tá? As fases são geradas ali aleatoriamente. E tem mais de 5 configurações exclusivas. Ou seja, fases sempre diferentes. Tem mais de 30 tipos de munições. Mais de 16 habilidades de salto. E mais de 14 vantagens especiais. Tem mais de 20 inimigos diferentes. Com variações. Sem suporte para cooperativo local. Para até 2 jogadores. Ou seja, você pode jogar com um pá... Do lado. Eu fui jogar com um trevozinho. Mas ele zerou o jogo antes de eu apertar um botão. E também foi lançado esse jogo aqui. Que se chama Build Master. Marsville. Que é um jogo de construção e gerenciamento de cidade. Ele parece ser bem interessante, tá? Ele tem gráficos bem bonitinhos aqui. Como vocês podem ver, ó. E animações ali. Como por exemplo, a dessa menina aqui. Uma mulher boa. De briga. Tem os minigames ali. Para você fazer no estilo... Aquele joguinho de construir ponte. E olha só. O gráfico do jogo é bem bonitinho. Realmente. Para quem gosta desse tipo aqui. De jogo de construção de cidade. No estilo Sintem Park. Sintem Hospital. Ou próprio Sinti. Em geral. Está aí uma boa opção. Para você jogar totalmente de graça. Ele não tem suporte também para idioma em português. É só você pesquisar pelo nome retirando os filtros que você encontra. E você pode se divertir gratuitamente. E meus amigos. Se você gosta de One Piece. Mais especificamente dos jogos de One Piece. Está tendo aqui o menor preço histórico da Steam. Esse jogo nunca ficou mais barato do que isso. Ele está por R$ 23,23. Sim. R$ 23,23. Sendo que ele custava R$ 154. Esse é o One Piece Pirate Warriors 4. Tem análises muito positivas. E uma campanha que dura mais ou menos 15 horas e meia. E ainda nessa pegada de jogos de anime. Nós temos o Digimon Story Cyber. Meus amigos. Esse é o menor preço histórico também. Então aproveitem. De R$ 129,99. Por R$ 25,99. Olha. Eu não jogo um jogo do Digimon. Desde lá do Playstation 1. No Digimon World 3. Que para mim foi o melhor já feito. Mas esse parece ser um jogo bem completão. Tem mais de 300 Digimons para você colecionar. 103 conquistas na Steam. E uma campanha que vai mais de 100 horas. É meus amigos. É um jogo para você passar muito tempo jogando. Tem que gostar. E as análises são muito positivas. Mas se você quer um jogo mais brasileirado. Jogo que o brasileiro gosta. Tiro, porrada e choro. Nós temos o menor preço histórico nos jogos. Crysis. Vamos lá. Vou te dar duas opções aqui que eu vou te recomendar. Para mim o melhor jogo da série. Crysis 3 Remaster. De R$56,99 está por R$28,49. Já é um ótimo preço. Esse é o menor preço histórico visto nesse jogo. Mas tem também um pacote com os três jogos Crysis. Vale muito a pena também. E você paga só uma diferença pequenininha. Para levar os três jogos. De R$171,97. Você paga R$42,50. Ou seja, cada jogo sai por menos de R$15. Vale a pena. E meus amigos. Estamos tendo aqui ofertas. Em uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos. Que é o Little Nightmares. Vamos lá. Nós temos um pacote. Galera, Little Nightmares 2 é um dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha vida. Ele é extremamente imersivo. Sombrio. Não tem nada na interface poluindo a tela. Você se sente jogando um filme. É muito imersivo. E a arte do jogo é muito bonita. É uma experiência única. Dá uma olhadinha nessa gameplay. E a arte do jogo é muito bom. Então você tem que usar a sua lógica, o seu raciocínio e a sua observação para você interagir usando as suas mãos ali. As mãos do personagem com o cenário. É simples assim meus amigos. Por exemplo, você está em um quartinho. Está vindo um monstro te pegar. E você vê uma madeira assim meio solta na parede. Você tem que ir lá na madeira, apertar o botão de agarrar e arrancar a madeira ali da parede e entrar por um buraquinho. É tipo isso. Você usa só a física, o corpo do seu personagem e o cenário para sair de várias situações absurdas dentro do jogo. Esse jogo é incrível. E está em ótimo preço aqui. Vamos lá. Little Nightmares 1 e 2. O pacote. Vem os dois jogos e todas as DLCs. De R$271,00 por R$57,70. Se você quer comprar só o Little Nightmares 2, que para mim é o melhor disparado, ele é bem melhor do que o primeiro. Mas eu recomendo você jogar o primeiro primeiro, para depois jogar o segundo segundo. Enfim, Little Nightmares 2 de R$127,00 por R$42,05. Um preço muito barato para a melhor experiência que você vai ter na sua vida. De pobre. E tem também o Little Nightmares 1 de R$84,90 por R$21,22. Um ótimo preço. Mas lembrando, Little Nightmares 1 é bem curtinho. É um jogo que dura duas horas e meia. Já o Little Nightmares 2 é maior um pouquinho. E claro, meus amigos, adicione na sua lista de desejo o Little Nightmares 3. Que será lançado em 2024. Eu vou comprar Day 1. No primeiro dia, eu quero estar jogando esse jogo aqui. E a minha missão aqui nesse vídeo está completa. Vejo vocês no próximo vídeo.